Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Brasil reforçou muito as defesas de Roraima. Veja como estão hoje as defesas brasileiras no estado contra uma invasão da Venezuela. Saiba tudo agora! Hoje vou apresentar um site que você pode fazer uma renda extra ou até mesmo trabalhar na internet. Encurtou Link é um encurtador que te permite monetizar seus links e ganhar dinheiro a cada clique recebido. Se você é youtuber ou tem um blog, aproveite essa oportunidade de potencializar seus ganhos ainda mais. Ganhe também convidando pessoas para o site. Acesse já www.encurtou.link. É o primeiro link no campo de descrição do vídeo. Com a recente ameaça de uma invasão da Venezuela ao território brasileiro do estado de Roraima. Como estão hoje as defesas do estado 30 dias depois de que esta ameaça veio à tona? O que já foi divulgado nas melhorias das capacidades de defesa e o que se supõe que certamente já tenha sido feito para melhorar as capacidades de defesa do Brasil naquela região. Algumas destas medidas de reforço de defesa chegaram a público, especialmente as tomadas pelo exército, que prioriza pela estratégia de dissuasão. E outras medidas não chegaram ao conhecimento do público, por questões de segurança nacional, sobretudo aquelas tomadas pela Marinha e pela FAB, que priorizam a estratégia do sigilo. Mas quem conhece as estratégias militares e os protocolos de defesa acionados em casos de ameaça, pode imaginar o que já foi feito e o que vem sendo feito. E você vai saber tudo agora. Começamos pela Marinha. Muito embora o estado brasileiro de Roraima não tenha litoral, a atuação da Marinha do Brasil seria de extrema importância na defesa brasileira. E pouco depois das ameaças venezuelanas se tornarem públicas, o comandante da Marinha do Brasil, Almirante Marcos Sampaio Olsen disse que, abre aspas, a Marinha está pronta, acompanha, procurando adensar dados de inteligência que permitam antecipar passos para o posicionamento da força, fecha aspas. Afirmou ele, deixando claro com isso, que além da atuação do setor de inteligência da Marinha estar trabalhando para antecipar alguma movimentação militar ofensiva por parte da Venezuela, para melhor posicionar os meios navais brasileiros, que também, em outras palavras, já havia colocado a força naval brasileira em estado de prontidão para o combate. Para quem não sabe, estado de prontidão não é apenas uma frase de efeito, são medidas práticas que vão desde cancelar férias e aquartelar tropas, mantendo-as já armadas e equipadas, prontas para serem deslocadas ao teatro de operações, como também até mesmo já enviar as tropas, navios e aeronaves para o possível local do embate. Embora, por questão de segurança nacional, não se tenha divulgado movimentações dos principais meios de combate navais da base naval do Rio de Janeiro, o Almirante deixa claro em sua fala preocupação com o posicionamento da força naval, o que me faz supor que isso se traduza em duas medidas que ele possivelmente já tenha tomado. A primeira é ter enviado fragatas para a fronteira marítima norte, próxima à foz do Rio Amazonas entre os estados do Amapá e Pará, muito mais próxima do teatro de operações naval em um possível conflito com a Venezuela. E a segunda medida, que também se pode deduzir em estado de prontidão, é que a marinha já tem enviado submarinos para águas internacionais, muito próximas às águas venezuelanas. Para em caso de ataque venezuelano a Roraima, os nossos submarinos já tenham condições de uma imediata pronta resposta no território inimigo, para atacar de forma furtiva aos navios de guerra da Venezuela antes que eles possam tentar se aproximar de águas brasileiras, e para atacar navios petroleiros e estações marítimas de extração de petróleo, que são as principais fontes de recursos da ditadura venezuelana. Além disso, embora não divulgado, é certo que os marinheiros do nono distrito naval de Manaus, com seus navios de patrulha fluvial, já estejam patrulhando os trechos navegáveis dos rios do estado de Roraima, especialmente os rios Branco, Uraricoeira e Otacotu, que são os rios navegáveis do estado, para garantir somente ao Brasil a circulação fluvial em Roraima. E certamente, o primeiro e o segundo batalhão de operações ribeirinhas de fuzileiros navais de Manaus e de Belém, respectivamente, também já estão em estado de prontidão para serem deslocados para Roraima, para caso necessário, apoiar com ações de combate em terra ao nono distrito naval, para garantir que somente embarcações brasileiras possam circular pelos rios citados. E possivelmente os comandos anfíbios do Rio de Janeiro já estejam realizando ações de reconhecimento na região da bacia fluvial destes rios em Roraima. Já a Força Aérea Brasileira, que tradicionalmente é a mais sigilosa entre as Forças Armadas do Brasil, e por isso não divulgou qualquer medida para não dar o alerta a um possível inimigo, mas certamente, mediante as ameaças e vulnerabilidades, já fortaleceu as defesas antiaéreas da base aérea de Boa Vista, enviando mais mísseis antiaéreos portáteis IGLA para a Infantaria da Aeronáutica de Roraima. E também se deduz que caças F-39, Super Tucano e aviões radar E-99 já estejam operando a partir da base aérea de Manaus, muito mais próxima do teatro de operações do que a base de Anápolis, em Goiás. A conjugação dos moderníssimos caças brasileiros F-39 mais aeronaves radar E-99 são uma grande ameaça para os caças SU-30 venezuelanos, o que dá um certo fôlego para que os caças Super Tucano, voando baixo para se protegerem contra as baterias de artilharia antiaérea S-300 e BUK venezuelanas possam atacar os tanques T-72 com bombas guiadas a laser, fazendo os tanques da Venezuela virarem cinzas. Embora ainda seja uma operação muito arriscada, pois a Venezuela tem milhares de mísseis antiaéreos IGLA e outros sistemas de artilharia antiaérea. E por fim, o exército brasileiro, que prefere a estratégia da dissuasão, que é mostrar a sua força para desencorajar a um possível agressor. O exército informou que enviou para Roraima, para fortalecer os 5 mil militares da 1ª Brigada de Infanteria de Selva do Estado, algumas dezenas de mísseis anticarro MSS 1.2AC, sendo este o armamento mais dissuasório enviado para a região que tenha sido divulgado e que é totalmente capaz de colocar fora de combate a um tanque T-72. Também foi anunciado que foram enviados mais seis blindados de reconhecimento armado e E9 Cascavel, que se juntam aos 16 que a 1ª Brigada de Roraima já possuía, além de mais blindados de transporte de tropas 6x6 Guarani e viaturas blindadas 4x4 Guaikurus. O exército também informou que realizou um esforço logístico emergencial através do 1º Batalhão Logístico de Selva, de Boa Vista, e concluiu as manutenções preventivas e corretivas de viaturas e armamentos da 1ª Brigada de Infanteria de Selva. Como resultado, foram disponibilizadas mais seis viaturas blindadas de reconhecimento E9 Cascavel, que estavam inoperantes. Também foram manutenidos e recuperados seis obuseiros 105mm L118 Light Gun do 10º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva, também de Roraima. Temos notícias também que as aeronaves KC-390 da FAB levaram toneladas de equipamentos militares do exército para Roraima, e isso é público. Mas quais seriam estes equipamentos, além dos mísseis MSS 1.2? Agora vamos ao que não foi divulgado pelo exército. Eu suponho que para minimizar as vulnerabilidades da defesa antiaérea da 1ª Brigada de Infanteria de Selva, foi enviado para a região, em sigilo, mísseis antiaéreos ZIGLA e RBS-70, provenientes da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea de Guarujá, no litoral de São Paulo. Eu também suponho que os mais de 30 pequenos drones do Comando de Aviação do Exército de Taubaté, interior de São Paulo, também foram enviados em sigilo para Roraima. São pequenos drones dos modelos Mavic 2 e Matrix 330, que podem lançar uma granada de morteiro sobre a torre de um tanque T-72, eliminando a tripulação e inutilizando o tanque. Essa é uma estratégia que tem dado muito certo na Ucrânia, e eu acredito que na falta de uma cavalaria blindada brasileira em Roraima para enfrentar os tanques da Venezuela, que o envio rápido de pequenos drones tenha sido uma medida encontrada. É certo também que o primeiro pelotão de engenharia de combate de selva de Boa Vista já esteja fazendo operações preparatórias para mapear os melhores trechos para a instalação de poderosas minas antitanque para o lançamento de redes de concertina militar, dentes de dragão, trincheiras anticarro e outras medidas de contramobilidade para impedir a passagem dos tanques T-72 venezuelanos e deixá-los mais vulneráveis aos ataques dos mísseis MSS 1.2, dos drones e dos Super Tucano. Eu também acredito que sistemas de artilharia de mísseis e foguetes Astros 2020 de Formosa, Goiás, já devem estar a caminho da região norte, de forma totalmente sigilosa. Este é um armamento tão poderoso que por si só seria capaz de criar uma barreira de fogos intransponível aos tanques venezuelanos. Eu também acredito que a Brigada de Infantaria Paraquidista, a tropa expedicionária do exército bateada no Rio de Janeiro e cuja doutrina de emprego é muito focada no combate contra tanques de guerra, também já esteja em estado de prontidão operacional para ser transportada rapidamente até Roraima por aeronaves da FAB, podendo assim dobrar o contingente militar brasileiro em Roraima em apenas 24 horas após acionada, o que significa que os precursores paraquedistas, operadores especiais desta grande unidade, possivelmente já estejam no estado de Roraima em operações de reconhecimento, mapeando o melhor local de desembarque da tropa de infantaria paraquedista, de acordo com o provável itinerário dos tanques venezuelanos e com as defesas antiaéreas da Venezuela em seus caças, o que tudo indica que seria um desembarque usando helicópteros, que é mais seguro do que o lançamento por paraquedas quando o inimigo tem boas defesas antiaéreas, o que coloca também o primeiro batalhão de infantaria de selva aeromóvel de Manaus, especialista em assaltos a aeromóveis utilizando helicópteros como outra tropa expedicionária do exército que esteja em prontidão neste momento. E por fim, eu também acredito que os comandos e forças especiais, as tropas de operações especiais mais bem adestradas de todo o exército brasileiro, não estejam apenas em prontidão, mas também já estejam no estado, realizando operações de reconhecimento preparatórias para missões de emboscada contra os tanques venezuelanos e até de retaliação no próprio território venezuelano. É isso aí combatentes, e o hope de hoje vai para o combatente Cícero Lachowski, forte abraço a todos e até a próxima missão!